Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife eu sou especialista em aquários e no vídeo de hoje nós vamos apresentar alguns acessórios muito úteis na manutenção e nos cuidados aí com o seu aquário então fica ligadinho aí nesse vídeo e depois da vinheta nós voltamos com o vídeo de hoje um grande abraço e até logo Bom pessoal, falar sobre acessórios aí para aquário é algo assim muito importante porque hoje com o desenvolvimento aí de novas ferramentas e novos acessórios nós temos aí uma gama muito grande, sejam eles aquários plantados, aquários de ciclídeos, tropicais e etc e tal bom, um acessório muito útil que eu aconselho que todos vocês tenham é esse acessório de emergência aqui isso aqui é um oxigenador a pilha, um oxigenador a bateria muito fácil de ser achado, toda loja de aquarismo tem e ele é muito útil esse aqui é o que eu geralmente uso, que é o da RS é o RS 980 ele é muito robusto muita gente também utiliza esse acessório para levar o oxigenador a pilha para fazer pesca com camarão o pessoal acopla isso aqui ao isopor com os camarões vivos e vão fazer pesca com esse tipo de acessório aqui você tem aqui a porquinhola de entrada das pilhas ele já vem com uma mangueira e uma pedra porosa então aqui você coloca as duas pilhas ele tem uma vedação de borracha para evitar respiro d'água então você coloca aqui e aqui você tem o botão liga e desliga botãozinho liga e desliga é bem simples ele tem uma capacidade de segurar por aproximadamente duas horas com duas pilhas da grande então é um acessório barato e que vale muito a pena compensa você ter no caso de falta de energia elétrica aí na sua casa você ter para deixar esse aparelhinho oxigenando o seu aquário enquanto o problema da energia é resolvido bom, um outro acessório que eu acho muito importante e que não é um acessório tão novo mas é fundamental você ter é esse aparelhozinho aqui isso aqui é um organizador de mangueiras eu vou abrir aqui a embalagem para que vocês possam ver melhor como é que funciona bom, esse aparelhozinho aqui ele vai ficar fixado na lateral do seu aquário e por aqui nós vamos ter a passagem de todas as mangueiras que forem necessárias para que você instale sua decoração e etc no seu aquário mangueira de dióxido de carbono que é de CO2 mangueira que segue para oxigenação enfeite, elementos de decoração ou até mesmo cortinas de bolha então você vai precisar ter uma pecinha para organizar essas mangueiras aqui eu tenho por exemplo uma cortina de bolha em forma de L então essa cortina aqui ela é de alta pressão eu preciso ter duas mangueiras para poder ter potência suficiente para que a mangueira inteira saia as bolinhas então são duas mangueiras aqui fora a mangueira de dióxido de carbono que tem lá, a mangueira do CO2 essa mangueira você coloca aqui e aqui você tem espaço para colocar diversas mangueiras e isso vai preso aqui lá na borda do aquário na parte de trás do aquário o organizador de mangueiras é muito robusto ele é muito assim, robusto mesmo ele é flexível mas é de um plástico muito robusto que não vai quebrar com facilidade e vai dar uma outra aparência na questão da organização das mangueiras aí do seu aquário então esse acessório aqui além de ser muito bom ele é um acessório barato eu recomendo para essa questão da organização das mangueiras um acessório muito legal que o pessoal sempre me pergunta sobre ele quando vem aqui na loja é esse acessório aqui que é a pinça longa eu vou pegar a minha que está aberta isso aqui é uma pinça longa é muito utilizada essa pinça para fazer poda e para pegar objetos que caem dentro do aquário você às vezes não quer estar colocando as mãos colocando a mão dentro do aquário então você vai com a pinça e você pinça lá e recolhe o que você está querendo pegar às vezes é um peixe que morre alguma sujeira às vezes você quer fazer uma poda quer podar um galho ou alguma folha essa pinça ela tem aqui ela tem tipo uma lâmina e você pode a partir dessa laminazinha aqui fazer essa poda você coloca aqui pensou e ele vai fazer a poda dessa planta tá e ele é muito resistente também esse aqui eu tenho há mais de um ano e não tem nenhum problema esse é um acessório muito barato ele é todo em plástico mas ele é realmente muito resistente e é muito bom esse que eu uso é o da Resum é uma pinça de 50 centímetros da Resum um acessório muito barato e muito bom bom pessoal falando agora sobre acessório de limpeza eu quero mostrar para vocês esse acessóriozinho aqui é um acessório muito legal da RS tá um acessóriozinho muito legal algumas pessoas quando é vêem que o aquário está criando algum tipo de lodo ou alguma sujeira no vidro eu já ouvi casos das pessoas falarem que usam até um cartão de crédito para raspar isso raspar esse tipo de lodo esse tipo de sujeira eu não recomendo eu recomendo que você utilize a ferramenta certa a primeira ferramenta que vem com ela é essa aqui que é o limpador muito mais prático muito mais fácil para você limpar e uma grande facilidade uma grande ajuda que essa ferramenta dá é essa aqui olha só ela roda 360 graus então você pode estar lá limpando e ela vai rodar se bater em algum lugar e vai se adequar ela gira os 360 graus bom ela tem aqui esse botãozinho botãozinho vermelho você aperta nesse botãozinho aqui puxa o cabeçote e você vai trocar a ferramenta então vamos lá bom aqui a gente tem a ferramenta sem a cabeça a cabeça de limpeza e nós vamos utilizar agora esse segundo dispositivo que é o dispositivo laminado ou raspador bem simples é só você encaixar aqui fixar tá aí o raspador pronto para ser usado e a última ferramenta é esse ciscadorzinho aqui que vai servir para você reorganizar o substrato do seu aquário bem como varrer ou puxar o lixo que tiver na parte de baixo do seu aquário uma ferramenta bastante interessante seria o terceiro item que vem com esse kit no caso nós temos o item de limpeza nós temos o ciscador e o laminado que vem Amém